Olá a todos, meu nome é Fábio, sou professor da modalidade futsal e hoje falaremos sobre mais um fundamento dessa semana que é o cabeceio, apesar de não ser muito utilizado durante os jogos de futsal, é importante treinar esse fundamento para que quando ser preciso a gente está bem treinado, bem habituado a realizar esse recurso do futsal. Bom, essa foi mais uma aula dessa semana sobre cabeceio, um fundamento, como eu disse no início da aula, que não é tão utilizado durante os jogos, mas é necessário treinar para a gente, quando precisar usar esse recurso, a gente já está habituado e já está familiarizado com esse movimento, com esse recurso que pode ser utilizado durante os jogos. E aí E aí E aí